olá meus óbios espectadores este é mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos nesse vídeo trazemos mais um gameplay aqui para vocês dessa vez é o jogo tomb of the mask como vocês podem ver é um jogo bem retrô aí tá bem a moda antigo mesmo tá estamos aqui na tela inicial onde vamos clicar para jogar e vamos ver o que a gente tem que fazer aqui é a primeira vez que estou jogando o jogo tá uma coisa bem retrô mesmo pelo jeito mistura quebra-cabeça e com uma aventura ser isso vamos ver bom aqui o modo de jogo é bem fácil basta você arrastar o dedo pela tela do seu celular aí vocês vão fazendo o caminho aí vamos abrir aqui o jogo no estilo 8 bits reivindicar acabamos de abrir a fase a fase 2 vamos lá tocar duas vezes para ativar o escudo a tem que tocar no escudo só que o escudo ele fica ativo durante um certo tempo somente a gente tem que o mais rápido possível a gente aproveitar o melhor aí neste recurso nossa deu até para terminar aqui a fase então concluímos a fase 2 e tá vamos ver o que temos aqui e tomar 25 deve ser muito completar a fase 2 no modo da história deve ser os ativementes conforme completando ganhando algo aqui opa então vamos lá agora para a fase 3 isso escudo grátis abrir baú tá vamos abrir o baú para ver se tem alguma coisa que tem alguma coisa que tem algo importante para a gente passar as fases com mais facilidade ah não próximo baú em 3 horas e 59 já fiz cagadas fechar vídeo fechar vídeo fechar vídeo bom bom aqui se eu clicar ali ele vai abrir outro vídeo escudo grátis vamos lá ai se eu soubesse que era anúncio eu não tinha clicado beleza voltamos agora sim vamos para a fase 3 proteja-se dos acidentes gratuitos durante 30 segundos será que se eu clicar aqui não vai para outro anúncio vamos ver meu por que que eu fui clicar agora sim vamos para a fase 3 agora acho que eu não vou conseguir pegar a estátua oi não entendi vamos lá acho que esse coisinha azul aqui será que é isso acho que é isso mesmo aquela paredinha azul ali é nociva ao bichinho aqui então vamos lá tal 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 Ganhamos 25 moedas Vamos para a próxima fase Quarta fase Não, agora vamos jogar Ah, tem algo vindo Vamos jogar o escudo aqui, meu Caramba, agora vou ter que ser rápido, hein Não Consegui Estamos acabando o espaço Vamos ter que encerrar o vídeo daqui a pouco Abrir Opa, esse jogo parece ser legal, hein Vamos fechar ele Reclamar, chegamos a 7 minutos Próxima fase Vamos lá, quinta fase Jogar Vamos ver agora Opa, o negócio agora está ficando Opa, aquele azulzinho ali, tá Está estranho Ainda foi fácil Nossa, toda hora eu clico ali sem querer 250 vai Só dá 25, pô Eu fico triste Vamos para a próxima fase Agora é a sexta Agora é a sexta Jogar Beleza, vamos lá Hum, tem algo ali no caminho Opa E agora Deixa eu tirar o escudo Bom, aqui se eu puder ir rápido Vai coisinha Tá acabando o escudo Ué Ah tá, beleza Vamos para a próxima fase Agora não vamos abrir não Ah, tipo Eu não abri Por que foi para o anúncio, pô Aí, fase 7 Vamos lá Iaiai Uai Não quero reviver não Deixa eu ver se vai voltar desde o começo Falha Repetição Deixa eu ver Tudo jeito Não tem como fugir do anúncio Ah, fugir Jogar Tá, eu vou ativar o escudo para ver Hum Já perdi Hum Hum Mole é perigo Tem que ser rápido Aqui também acho que é perigo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pá Tum Aqui acho que tá seguro Afo Desenvolvimo